Olá, eu sou a Ana Júlia e hoje eu vou ler um livro da Bíblia Sagrada. O autor é Mateus e o tema que eu vou ler é Jesus Cristo Acalma a Tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram o barco. Porém, ele dormia. Aproximaram-se seus discípulos e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Ele lhe disse, Por que temos homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E sobreveio grande calma. E os homens se maravilharam, dizendo, De que natureza é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?